É, e por falar em confiança no Brasil, a produção de grãos aqui no país segue batendo recordes. O último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento registra a marca de quase 274 milhões de toneladas para a safra deste ano. A safra de grãos 2020-2021 registrou no sétimo levantamento da Conab 273,8 milhões de toneladas, 17 milhões de toneladas a mais sobre a safra anterior, o que representa um crescimento de 6,5%. Em relação às culturas, a soja concentra a maior estimativa de produção, mais de 135 milhões de toneladas, aumento de 8,6% sobre a última safra. Este produtor de soja goiano diz que passou dificuldades no campo. Mesmo assim, ficou satisfeito com o resultado da produção. Tivemos um aumento na produção de cerca de 25% a mais na safra de soja e atendeu, foi até superior às nossas expectativas. A produção de arroz poderá atingir 11 milhões de toneladas. E para o feijão, é esperado um crescimento de 2% na produção, com mais de 3 milhões de toneladas. O levantamento também mostrou que houve aumento no plantio do milho sobre a safra passada, o que vai garantir uma produção de quase 109 milhões de toneladas. A soja e o milho, eles estão presentes em outros tipos de alimento que chega à mesa do consumidor brasileiro e mundial, as proteínas. O agronegócio está fazendo um trabalho excelente, mostrando que pode abastecer o Brasil, pode abastecer o mundo.